Ave Maria Amores, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas, Ave Maria. Cremos em voz, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz, conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós, Ave Maria. Nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, queremos em voz, Virgem Maria. Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Estou aqui, no meu querido jardim. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.